Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A Tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Eu quero, Senhor Eu quero, Senhor Vem, Reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça. De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim De mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu Corpo Já foi vendido Como escravo E não existe E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, Te adorarei, eu Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar, pra falar do Seu amor às multidão. Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar, me ajuda, Senhor, a fazer missões. Manda avivamento sobre cada irmão, como foram os primeiros cristãos. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Me ajuda, Senhor, para falar do Seu amor às multidão. Me ajuda, Senhor, fazer ruídio, pra falar do Seu amor às multidão. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil. Em silêncio está Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Me ouve, ó Me ouve, ó Eu não me calhei A voz escutei, filho eu estou contigo Eu não me calei, tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouvir o Senhor Me ouvir o Senhor Me ouvir, me ouvir o Senhor 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 Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia a sua formosura E te agradecer de todo o meu coração Por ter preenchido o vazio da minha alma E me deste o direito de conhecer a tua luz Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar, que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença em meu viver Sem ti eu não sou nada, sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar, que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença em meu viver Sem ti eu não sou nada, sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado por você Jesus Estou apaixonado por você Jesus Estou apaixonado por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos São os teus Se for sim Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for espera, eu obedeço Se for ouvir tua voz, eu obedeço Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for espera, eu obedeço Se for ouvir tua voz, eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra nos laços No fracasso, eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão, eu 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 abro mão Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo, dedo, ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamada Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coxo vendo Começou então a gritar Me deu uma esbola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão De Isaac e Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome do Senhor Que o cego Enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto Levantou Foi em nome dele Que o paralítico Que o paralítico Andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange e me diminui Me faz ver como pequeno sou e como abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange e me diminui Me faz ver como pequeno sou e como abençoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange e me diminui Me faz ver como pequeno sou e como abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Bendice, oh minha alma, o Senhor 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 E pra Te adorar, meu coração, alegre estado, pra Sua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu Te agradeço, pelo Seu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Eu Te agradeço, pelo Teu amor, que jamais terás fim, Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Bendizem, ó minha alma, Senhor, por tudo que tem, sei, tem meu viver. Bendizem, ó minha alma, ó Senhor, por tudo que tem, sei, tem que irás fazer. Meu coração, alegre está, pra Tua voz ouvir, Senhor, e pra Te adorar. Meu coração, alegre está, pra Tua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu Te agradeço, pelo Seu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Eu Te agradeço, pelo Teu amor, que jamais terás fim, Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra Te adorar, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra Te adorar, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, tu és tudo pra mim, meu Senhor. Meu Senhor, tu és tudo pra mim, meu Senhor. De madrugada, me levanto pra orar, sinto alguém pertinho de mim estar. E esse alguém, eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo, que veio me socorrer. E esse alguém, eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo, que veio me socorrer. Ouço Tua voz, bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiser ir, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. Ao levantar, eu me sinto reforçada, sinto mais forças pra seguir minha jornada. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou, do olho santo do Senhor, para mim ungir. Ouço Tua voz, bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiser ir, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, sinto o poder de Deus. Eu comecei a chorar, sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, sinto o poder de Deus. Hoje é o teu respeito, para em todos os seus caminhos, te guardar. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Ele foi com José, naquela prisão, com Sadraque, Mesaque, Abê de negro, naquela fornalha, com ele estava Deus. Se passares pelas águas, não vá se afogar, se passares pelo fogo, chame-te em madeiras. A seus anjos, dará hoje ao teu respeito, para em todos os seus caminhos, te guardar. Se passares pelas águas, não vá se afogar, se passares pelo fogo, chame-te em madeiras. A seus anjos, dará hoje ao teu respeito, para em todos os seus caminhos, te guardar. Guarda fiel, meu guarda fiel, guarda fiel, é o Deus de Israel. Guarda fiel, meu guarda fiel, guarda fiel, é o Deus de Israel. Guarda fiel, meu guarda fiel, é o Deus todo poderoso.